Salve, salve, nação Tricolor, que vitória ontem, 3x1 no Grenal, na Arena, Grêmio com belo futebol ontem, com jogadas rápidas, bem diferente daquele Grêmio que a gente vinha criticando. O Grêmio ontem conseguiu fazer gols com velocidade, com objetividade e jogou muito bem com um combate muito bom no meio de campo, ontem Renato surpreendeu, ele que com 3 zagueiros contra o Palmeiras foi um desastre, mas ontem com 3 zagueiros jogou muita bola e está de parabéns a toda a equipe do Grêmio ontem pela grande vitória e claro a grande atuação dele, Luizito Soares, belo gol, uma bela assistência, mostrando que o jogador é diferenciado mesmo, não é à toa que é o quinto maior artilheiro do nosso planeta. Então, bela vitória do Grêmio ontem, 3x1 no Grenal, subimos na tabela de classificação, agora é uma semana toda para trabalhar, uma semana para recuperar os jogadores lesionados, Bitello provavelmente será preservado aí agora, tendo um descanso para recuperar a sua lesão, já que ele tem um problema ainda no adutor, mas vai ter aí uma semana boa, uma semana cheia, uma semana de trabalhos e Renato, será que mantém o esquema? Então agora a grande dúvida é se Renato mantém esse esquema, já que ele que pretende ter os seus extremos depois da abertura da janela, pode ser que mantenha esse esquema de jogo que deu certo no Grenal. A grande dúvida agora é, não deu certo contra o Palmeiras, deu certo no Grenal, qual será o esquema que Renato irá usar daqui para frente? Bom, eu sou o professor Leandro Brandão, segue lá no arroba Brandão Professor, segue a Rádio Pachola e esse vídeo aqui sempre em parceria com a KTO, onde a diversão acontece. com a KTO, onde a diversão acontece.